A Praça Salustiano Rego, nos Três Corações, foi construída em 1955. 60 anos depois, veio a primeira reforma. A praça estava, vamos dizer, de certa maneira, esquecida pelos usuários. Ela estava aqui, como se ela não existisse, não estava sendo tratada como praça. Então a gente resolveu fazer uma intervenção nela. Eu acho que foi um ganho muito grande para a região. Na revitalização, bancos novos, piso de bloquete, iluminação, rampa de acessibilidade, melhoria da arborização e outros benefícios. É um espaço que vai ser devolvido para a população de maneira correta, como ela deve ser usada. E o que a gente espera é que a população utilize também de maneira correta e preserve o que é seu. Morador antigo do local, José Maria Machado, ficou muito contente com o trabalho feito pela Prefeitura, já que a praça tem toda a importância histórica na família dele e de outros vizinhos. Essa é uma história, com certeza, que vai alegrar todos nós dos Três Corações. A solenidade de inauguração contou com a presença de empresários, lideranças políticas e outros representantes da comunidade. Nós sempre estaremos trabalhando pelo menos três praças. A gente pediu para o governador já conveniar para fazer praças maiores, mas as praças menores, como a dos Três Corações, a Sala Luciana, nós iremos agora sempre estar trabalhando. Legenda por Sônia Ruberti